Tem o uísque brasileiro bom? Cara, a gente tem a Lemak, tá vendo aqui? Essa caixa ultra premium. Esse aqui é o single malt deles, né? Ai, será que vai cair? Aqui, ó. Tá lacrado ainda, mas a gente tem o Lemak, tá? A gente tem a Union, que é muito boa, eles fazem uísques turfados. Muito interessante. A gente também tem a Lamas. Essa aqui é uma edição especial que eu tenho aqui, mas é a Lamas. É muito interessante, super recomendo pra quem tá começando. A Lamas cai muito bem também. E a gente também tem um uísque chamado Duck & Co, que eu nunca provei ainda. E também tem um Arthur uísque, que eu também ainda não provei, mas eu espero provar muito em breve. Então, basicamente, a gente tem algumas opções de uísques nacionais. Sempre que possível, eu compro um uísque nacional brasileiro, porque eu acho que a gente tem que incentivar a nossa indústria. A gente tem que dar vazão e reconhecer e apoiar todo mundo que tá produzindo uísque nacional aqui. Porque, cara, é um trampo fazer uísque. Tá bom?